Música Motorista está conectado com o acidente de tráfego e o acidente de tráfego está em cruzamento. Acidente de tráfego não acontece e a terceira hora em lima é mais ou menos do que o valor da Dersan ou do Timor-Leste. A motorizada vai entrar mais em direção que o designer diz na super-ex e coragem, mas é melhor que o acidente de tráfego com o motorizada super-ex e o motorizada por A. Mas é melhor que o acidente de tráfego com a super-ex, mas que o motorizada vai para que a vitória da Silva Gomes sfeira para o motorizada. O motorista conduz com a super-ex e desconfiança de tráfego, e a torta é uma maneira de ocasião para que o motoriza em bagagem. Quando aconteceu o acidente de tráfego, a polícia está fazendo um acontecimento. Nós estávamos fazendo um acontecimento. Nós recolhemos motorizada rua na sua botira. Nos cidadãos não enruamos, tudo e a carreta, loriba e a comando polícia dele, não é bem submetida para o processo de investigação. Na polícia ver, Justine Nonano, Xiamen.